Eu fiz um novo começo de era De gente inelegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo, amor, escolhe pelas mãos Mesmo sem se sentir que na parte é porque volta Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Oi gente, tudo bem? Esse pedacinho de vídeo que vocês acabaram de ver aí Foi um evento corporativo que eu fiz ontem à noite Pra EcoSat, que é uma grande empresa de colchões de alta tecnologia Com sedes aí já no mundo todo E ontem foi a inauguração desse novo espaço da EcoSat Ali em Itapema, aqui em Santa Catarina Esse espaço da EcoSat é do Lucas e da Andressa Eu quero deixar aqui o meu agradecimento pra eles E também fazer um agradecimento muito E toda a família EcoSat, é claro Mas quero fazer um agradecimento muito especial Ao meu amigo Adriano Gato Quem conhece o Adriano, o Adriano é de Maringá E ele hoje é com certeza um dos maiores agentes de artistas do Brasil Trabalha com grandes artistas de ponta Eu me sinto muito honrado em estar fazendo parte desse casting E ontem ele proporcionou esse encontro entre a EcoSat, eu e o Léo E cara, quando a gente conhece uma pessoa muito bacana E um artista excepcional A gente realmente vê porque que essa pessoa tem esse sucesso todo Sabe? O Léo, claro, todo mundo conhece o trabalho do Vitor e Léo Sabe do potencial dessa dupla e toda a obra que eles fizeram Mas assim, eu fiquei muito impressionado com a pessoa do Léo Eu não o conhecia pessoalmente E depois a gente ter feito esse som junto aí, tocado A gente conversou E assim, as coisas que ele falou pra mim, sabe? De profissional pra profissional É uma pessoa de uma humildade, cara Assim, eu não tenho palavras pra explicar o que que é o Léo Chaves Assim, é... Dificilmente vocês vão ver eu falando isso, né? Quem me acompanha aí vê Os artistas que a gente acaba encontrando, trabalhando junto Mas cara, ele é de uma energia, assim, de uma... Como é que eu vou dizer? De uma luz muito grande A gente tá do lado de um cara família, um cara cristão Um cara simpático Um cara que chegou no evento E cumprimentou desde a tiazinha lá Que tava lá no café Do pessoal do barman, do segurança Abraçou todo mundo Se dedicou todo o tempo Pra dar toda a atenção pras pessoas Então, Léo Eu não sei se você vai ver esse vídeo Mas de qualquer forma eu tô aqui pra te agradecer Agradecer pelo que você fez Pelo que você faz com todos os trabalhos que você desenvolve Seja como cantor Seja como palestrante Seja como escritor Enfim, você é um exemplo pra todos nós artistas De pessoa e de artista Obrigado pelas palavras Obrigado por tudo que a gente pôde trocar de experiência ontem E eu quero deixar aqui O meu agradecimento A toda a família Cossete A Adriana e a você E fiquem aí Que eu vou colocar o restante do vídeo aí Uns pedacinhos do que rolou ontem Tá bom? Um beijo grande Obrigado Valeu Quero voltar a tocar com esse cara Quando é você que eu perdoe Eu tô com umas modas lá É que embora a gente tenha ensaiado muito hoje atrás Tem algumas músicas que a gente não sabe Não tem problema Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do mundo De hipocrisia Que insistemos no dia Eu vejo a vida mais clara e parta Repete-a de toda satisfação Que se tem direito O ventamento ao cheiro Quero crer no mundo popular Porque isso vale pra qual Que a pessoa que realiza A força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente inelegante e sincera Com habilidade pra dizer Mas sinto que não Hoje o tempo boa Escolhe pelas mãos Mesmo sem se sentir Que na parte é porque Volte a novo Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vendo um novo começo de era De gente inelegante e sincera De gente inelegante e sincera Com habilidade pra dizer Mas sinto que não Hoje o tempo boa Amor Escolhe pelas mãos Mesmo sem se sentir Que no ar Tempo que volte Amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Lalala La 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 Tchau, tchau.